11 horas e 22 minutos e já estamos de volta para deixar a sua manhã ainda mais leve com os vídeos mais divertidos da internet. É isso, vamos ver o que a nossa equipe preparou para a gente. Vamos para o primeiro vídeo. Muito bom, a reação dele foi realmente a reação esperada, né? Que ele dá aquela corrida, acho que vai ser saltada, vai ser só o que vai acontecer. Para uma moto e o cara vem correndo nessa direção, a reação é essa mesmo. Mas muito bom. Mari, eu amo o ser humano, nesses momentos. Dança é um remédio, eu sou dessas também, de tempos em tempos eu preciso extravasar. Então eu boto um fone e começo a pular em casa que nem uma louca para dançar. Por isso ele de fato não esperava. E volto com a mão no peito e tipo, ufa, meu Deus que susto. Quase é uma gêmea, tipo assim, peraí que eu te entendo, deixa eu participar dessa cena. Gente, que vídeo maravilhoso, amei. Vamos para o próximo. Hoje eu resolvi me arrumar, tirei o vental e fui para a loja, ver se eu achava um vestidinho que eu gostasse. Eu fui para minha neta, no caminho encontrei minha colega, Dona Rosa. Chegando na loja, já entrei, já fui vendo meus vestidinhos para ver qual que eu gostei. Gostei do vestidinho que tinha lá, comprei e vim de pressa para casa, porque eu tinha que fazer almoço para mandar para o senhor bacana. Eu já fui chegando em casa, já fui abraçar meu pé de arruda, que ele me deixa cheirosa. Cheirosa. Agora a questão, o que fazer de almoço? Enquanto eu pensava o que eu ia fazer de almoço, passei a mão num caqui e comecei a comer. Para começar, eu já vou no... tem que fazer o arroz, né? Esse potinho aqui que está o arroz é da Vicky. Eu ganhei esse pote aí, eu aproveitei para pôr o arroz. Deixa eu mostrar para vocês o vestido que eu comprei. Prontinho, já estou cozinhando o meu arroz. Gostaram de me acompanhar? Tchau. A gente não gostou de te acompanhar, a gente amou. Mária, é um diário, né? Eu adorei a gente. Eu fui lá ver um vestidinho, ainda tem todo um jeitinho para falar. Um charme, meu Deus. Lávara, eu tive que começar a seguir essa senhorinha, o marido dela, que são os senhores bacanas. O senhor e a senhora bacana. Eu vou começar a seguir também, eu não conhecia. Porque eles são muito poucos. O senhor bacana, ele tem uma Kombi que ele vende caldo de cana, que tem escrito senhor bacana e tudo. Então, quando ela fala que vai ajudar ele a preparar o almoço também, para o senhor bacana e para ela, é ele. Exato. É o senhor da Kombi. Eles são muito fofos, muito carismáticos. É a narração dos vídeos, né? Tem esse jeitinho dela. É uma abração da plantinha. É uma abração da plantinha. Adorei isso. Para ficar cheirosa, gente. Eu acho que eu vou adotar. Vou começar. Tem um pé de arruda aqui no estacionamento da TV. Eu acho que eu vou sempre chegar aqui na TV e abraçar o pé de arruda. Falando do pote ali, Vicky, achei sensacional. E tem o Elisa Arruda também. A gente pode abraçar o nosso amigo Elisa Arruda também. A gente desencontra um pouco dele, né, Bárbara? O horário é um pouco diferente. É mais fácil abraçar a Arruda do estacionamento, porque às vezes a gente não encontra com o Elisa. Mas para ter a dose dupla, a gente abraça a Arruda e o Elisa, que aí já... Que aí não falta abraço. Gente, hoje, assim, a seleção dos vídeos está impecável. Vamos para o próximo. Boa noite. É muito sentimento, né? É muito. Estão ligando do orelhão da rua, ainda por cima, é porque realmente já adiciona aí um... Não tem como, né? Já rolou uma nostalgia ali com aquele orelhão. Pois é. Tem algumas gerações mais jovens que nem são da época do orelhão. Ainda tem orelhão nas ruas, Bárbara? Ainda tem. Ainda tem? Sim, alguns, inclusive, funcionam, mas são, assim, peças raras. É quase, assim, um artigo de luxo, item de museu. E quando eu vejo, inclusive, eu falo, ah, orelhão. Orelhão. É, realmente, uma coisa aí única aí. Muito tempo que eu não uso o orelhão é que eu não vejo, vou começar a reparar, realmente. Começa a reparar. Mas ligar a cobrar no orelhão era um clássico. Era tradição todo dia. E tinha até, eu lembro, dentro do colégio. Teve uma época que tinha o orelhão dentro do colégio. Então, se a gente precisasse, por alguma razão, falar com algum familiar ou algum caso de urgência, eu tinha que ir lá noventa, noventa, ou então ter o cartãozinho, né? E aí, conseguir fazer a ligação. Boa, época boa. Próximo. Uau! Yeee! Yeee! Gente, que coisa fofa. Eu amo esse vídeo. É quase uma terapia, assim. Todo dia, antes de começar o dia, acorda e vê um vídeo desse. Ele refletindo ali. É muito bonitinho, e é aquela coisa, a criança, ele tá querendo ver qual que é o dedinho certo. E sem preguiça. Exato, pra dar o joinha. E a gente vê aí, né, que é essa idade, realmente, que a criança tá entendendo a mãozinha, os dedinhos, né? Então, analisando qual que é o dedinho certo e a felicidade. Quando acerta o joinha. E vibra, não só pelo gol que ele fez, mas também por ele ter conseguido achar qual que é o dedinho certo. Que fofura, gente. Vamos pro próximo. Próximo. Chamei meus avós pra fazer barra. Meu Deus. Fiz só cinco. Quatro. Cinco. Só cinco. Vou Pedro fez cinco também. Quatro. Olha. Justinho. Ah, bota o pé. Oh, hum, hum. Vai. Ah, pai, não bota o pé, não. Eu não boto até isso, não, né? Olha o look dela, gente. Rapaz, doido. O Chica fez quatro, com uma execução perfeita. Ela se empolgou e a quis mostrar mais habilidades. Rapaz. Ah, moleque, vai fazer isso. Rapaz. Meu Deus. Vai, 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 vai. Foi, 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 vai, vai. A gente tava falando de vida ativa na terceira idade. Essa turma aí levou isso realmente ao pé da letra. Ao pé da letra. Não, e que cena maravilhosa. Desse momento em família e a avó com aquele look. Assim, ela fez realmente o exercício de uma maneira impecável. E no último, inclusive, ela ficou ali sustentando ainda. Ainda fez ali uma estripulia de cabeça pra baixo, olha. Porque pra ela aquilo ali era pouco. Esses aí estão ativos mesmo. A gente viu aí já dois exemplos de vida ativa na terceira idade. Vimos a senhora bacana, correndo comprar seu vestidinho, conversando com a amiga na rua. Com a plantinha. Abraçando sua plantinha, fazendo almoço, tendo ali a vida ativa dela de um jeito. Essa turma aí tem um tipo de vida ativa um pouco diferente, mas tá valendo também, né? Tá valendo. Não, e muito simbólico pro nosso programa de hoje, né? Que a nossa principal pauta tá sendo essa aí. A prova tá aí. Só muito cuidado na execução de exercícios como esse, hein, turma? Essa parte é importante. Manga. Morreu. Como é o nome? Elecotrutado. Ó, Bava, isso aqui tá lembrando as horas que a gente dá. A gente, mas eu. A gente sabe que a verdade é essa. Às vezes acontece com você também, mas comigo a verdade é que acontece mais. De dar aquela tropeçada em algumas palavras no ao vivo, que faz parte. E eu acho que se eu tivesse que falar eletrocutado, foi, já falou. Ao vivo, as chances de dar uma engasgada são grandes. É realmente um trava-língua eletrocutado? É. É uma palavra um pouco desafiadora. É desafiadora, ainda mais na tensão ali, né, do ao vivo, tem toda aquela emoção. E a gente aqui, né, tem todo um repertório, a gente tem que falar um pouquinho de tudo. Então, assim, o vocabulário fica extenso, vez ou outra a gente acaba travando. Às vezes dá um nó na língua, mas rende momentos divertidos como esse. Valeu o vídeo. Tem mais, pessoal? Um, dois, três. Esse somzinho não era pra qualquer pessoa, não. Você reparou no pós-pcd, né, Mária? Ele também não foi. Os pós-pcd. Gente, sensacional. Uma grande nostalgia, Bárbara, que era gravar o cd, depois de escrever, com a caneta própria, né, e ter aquele porta-cd com vários... Apareceu ali vários, que aí já é selecionado, né, por estilo. Por estilo. Às vezes eu gravava o cd pra dar de presente pros amigos, né, juntava ali. Porque era um processo longo, né, baixar uma música. É um processo difícil, assim. Quando tocava música que a gente gosta na rádio, era uma comemoração. Ainda mais se você é uma pessoa que, assim como eu, tinha um gosto musical um pouco mais nichado. Era muito difícil tocar uma música que você gosta na rádio. E o jeito realmente era, às vezes, baixar as músicas e gravar um cdzinho ali, aquele mix de músicas, às vezes, presentear um amigo. E a gente se sentia quase que DJ, né? Exato. A gente se sentia super importante quando acontecia isso. E era uma luta mesmo, baixar a música, aí via a música errada, aí a gente tinha que baixar de novo. Às vezes, via um vírus junto. Então, sempre tem esse perigo, mas no final, rendia esse porta-cd dessa moça aí realmente é outro nível. É máster. O meu não era chique assim, não, viu? O meu era cenário, assim, foi bem fiel, né? Um quarto bem temático mesmo pra uma adolescente ali dos anos 2000. O computador, né? Com os adesivos ali. Eu tinha também, na época, a capa pro computador. Sim, a capa. Eu achava o máximo. Aquilo ali era, assim, né? O máster, assim. Quando a gente conseguia proteger o nosso computador com uma capa, você se sentia. Você sentia uma pessoa muito importante. Pra tudo, pra tela do computador, pro CPU, pro teclado. E ainda tinha, no meu computador, ainda tinha aquela camada que era tipo um vidro. Que colocava o tempo pra proteger e ficar menos luminosidade do computador. Menos impacto pro olhar. Exato, proteger os olhos. E se você terminava usando o computador e não botava a proteção de volta, levava bronca. Levava bronca da minha mãe, que a gente tinha que lembrar de cobrir o computador depois. Hoje também a gente tá nesse clima e nostalgia, eu tô amando. Vamos pro próximo. Quem foi que inventou de pôr letra na matemática? Que eu chego agora na escola, é A, mais B, dá X, não sei como. Se encontre o valor de X, se X perdeu o valor de X, que eu nem encontro a ele, não, não. Mas o povo sem o que fazer do caramba. É, Bárbara, muito bom esse vídeo. Sensacional. Quem foi que inventou de pôr letra na matemática? Se o X perdeu o valor, ele que se encontra. Ele que se encontra. E esse vídeo, Bárbara, ele é uma junção de fatores que faz ele ser perfeito. Primeiro, realmente, a filosofia do rapaz, que eu já me identifico. Ele abre uma grande questão. Eu já me identifico porque matemática nunca foi meu forte. Então, assim, essa revolta é... Também nunca foi muito a mim. É, eu me reconheço bastante na revolta dele. A forma com que ele fala é fantástico. E o fato de ter o piano ali harmonizando... E de uniforme, Márbara. E de uniforme. E o piano ele harmoniza de uma forma dramática, que faz assim... É um combo, é um lacinho em cima, assim. Seria a cereja do bolo. É quase uma aula de antropologia. Você vê que tem toda uma questão ali filosófica e existencial. O X que se encontre, né? A gente vai ficar aqui passando perrengue? Exato. Sensacional, gente. Esses foram os vídeos, assim. Eu achei essa seleção especial, né? Teve de tudo. Ó, a seleção de hoje foi de qualidade, viu, Bárbara? Muito bom, gente. Parabéns aqui. Estou até com a cara doente também. Dorontes.